Eita, comecei bugado! Por que que eu começo bugado nesse negócio? Não sei. Bom, eu também não sei. Eu sei que aqui já é uma... O bagulho é... A corrida é toda no céu, mano. Que é perfeito o bagulho. Eita, cuzão! Olha que perfeição, velho. Olha que perfeição, velho. Eita, já se ajeita pro Huawei. Deixou aqui. Oh, yeah! Tem um fininho aqui, tem um fininho aqui. Então vamos vacilar, pelo amor de Deus. Não vacila não, ei. Por que que não tá gravando essa bagaça? Eu não sei. Eu tô em segundo lugar, que bom. Eita, pra cá, pra cá, pra cá. Isso, pra cá, pra cá. Começa a gravar, é claro, né? Também terceiro agora. Não, é, também terceiro de... Eita, cuzão! Caralho, que curva do cacete! Mano, como assim? Tá todo mundo caindo, é esse mesmo? Tá caindo ou o que que é? Eu precisava nem fazer o bagulho aqui, né? Já vi ali que tem como roubar. Eu botei duas voltas, porque parecia ser muito rápido. Que era um quilômetro e pouco. E realmente é bem curto o bagulho aqui. Só que no céu... Gente, carro geral! Vou continuar, né? Eu não vou parar, não. Mesmo se cair aqui, se eu cair também, eu acho que vou continuar. Porque chega, né? Hoje eu já caí um monte de vezes do serviço que a Rockstar. Não sei se a Rockstar tá ruim, se a minha internet aqui tá ruim. Vou recuperar uma posição aqui, hein? Em quarto eu não chego mais. Virando aqui já. Eita, cuzão! Olha isso! Perfeição, moleque! Me segura! Me segura muito! Tem que ter o carrinho aqui, show agora. Ele tá aqui agora. Aê, moleque! Não volto, caraca! Eu bati no popote de alguém. Eu bati no popote de alguém ainda. Pra completar ainda, eu tenho que bater no popote de alguém. Porque agora eu tô em segundo. Tem que fazer isso aqui milhares de vezes, não é só uma não. Acabei de perceber, acho que era uma vez só. Mais um caiu. Tem terceiro, mano. Tem terceiro... Tô em segundo, tem três só agora. Meu Deus do céu. O servidor da Rockstar tá de parabéns. Muito obrigado, Rockstar. O Elio Gabriel aqui. Eita, porra! Será que vai dar pra roubar? Ah! Não deu pra roubar. Me lasquei porque eu tentei roubar, tá vendo? Sim. Eu ia ganhar do Elio Gabriel. Viado que deve estar em primeiro, né? Deixa eu ver aqui. Ele tá em primeiro, tá vendo? Esse fiado do cacete. Eita, porra. Fazer mais duas vezes isso aqui pra acabar a corrida. O Elio Gabriel já não tiver... É, o filho da puta acabou de terminar o bagulho. E eu, com certeza, vou ser o NC se esse maluco não sair, né? Se esse maluco não cair ou sair. Que eu tô sentindo que esse maluco vai sair, véi. Só pra vacilar comigo. Mano, se esse cara sair, eu vou ficar muito puto, véi. Na moral. Mano, não sai não. Mostra que tu é macho e mostra que tu pode ganhar. Mas vai me passar. Vai me passar agora. Olha que ele tá aqui, ó. Meu Deus do céu. Corre, moleque. Só corre. Isso, garoto. Olha ali. Ai, meu Deus do céu, berra. Olha o bicho vindo. Olha o bicho vindo, berra. E eu tô corrente. Olha lá. O maluco só tá assistindo. Quem é esse maluco só assistindo, pelo amor de Deus? Acho que eu tinha cometido suicídio. Meu Deus, não posso errar não. Se eu errar, esse cara tá na minha cola. Tá no meu popote. Vem pra cá. Ai, meu Deus. Pra cá. Pra cá agora. Aí, a linha de chegada. Uh, terminei. Caraca, que divertido isso aqui, hein? Fora que todo mundo caiu, né? Fora que todo mundo caiu. Bora ver se esse maluco vai tomar o NC. Mano, ele não tava nem perto da linha de chegada. Ele tava. Tava assim, ó. A linha de chegada. Isso aí, buzina. Corre, tio. O NC, tio. Corre, tio. Vai roubar. Olha que você vê que ladrão. Nossa. Pro porco, hein? Pro porco tu não tomou o NC show, hein, fi? É o nome de segundo lugar. Muito obrigado por assistir o like favorito se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal se você é novo. Deixa eu ver quem ficou. Vou mandar salve pra quem ficou. Ou os outros que caiu. Desculpa, gente. Tá, eu, L. Gabriel, que eu já sei quem é. Vou ver. Eita, porra. Que barulheira foi essa aí? Salve também para o Lucas e o Léo ali. E o Vinho, vou lá assistir e não x-mita. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Beijocas. Fui.